Palavra de vida eterna Evangelho de São Lucas capítulo 1, versículos 67 a 79 Naquele tempo Zacarias, o pai de João, repleto do Espírito Santo, profetizou dizendo Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo o visitou e libertou Fez aparecer para nós uma força de salvação na casa de seu servo Davi Como tinha prometido desde outrora pela boca de seus santos profetas Para nos salvar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam Ele usou de misericórdia para com nossos pais Recordando-se de sua santa aliança e do juramento que fez a nosso pai Abraão Para concedernos que sem temor e libertos das mãos dos inimigos Nós os sirvamos com santidade e justiça em sua presença todos os nossos dias Tu menino serás chamado profeta do Altíssimo Pois irás adiante do Senhor para preparar-lhe os caminhos Anunciando ao seu povo a salvação e a remissão dos pecados Graças à misericordiosa compaixão do nosso Deus O Sol que nasce do alto nos visitará Para iluminar os que jazem nas trevas e nas sombras da morte E dirigir nossos passos no caminho da paz Querido irmão, querida irmã É uma alegria chegar ao dia de hoje, 24 de dezembro, véspera de Natal É bom ter em nossos lábios o cântico de Zacarias Que a igreja proclama todos os dias, o ano inteirinho na sua oração Na oração de Laudes, no louvor da manhã E a igreja diz todos os dias Que a misericordiosa compaixão do nosso Deus Como o Sol do alto nos visita A bondade de Deus apareceu De hoje para amanhã Nós fazemos não só uma lembrança Como alguém que olha apenas num calendário Para ver o dia que está passando Não, nós recuperamos todo o sentido do acontecimento O amor de Deus na sua misericórdia Que nos oferece a grandeza da presença daquele que é o nosso Salvador O nosso Senhor Que a graça de Deus nos conduza Que nós estejamos abertos à sua presença salvadora E que nós tenhamos, conduzidos pelo Espírito Santo O Natal verdadeiro, o Natal santo O Natal muito feliz É palavra de vida eterna